O diretor do Irdes, Anderson Michelin, está na coordenação da campanha. A ação é para auxiliar estudantes no ensino remoto. Neste primeiro momento, serão atendidos educandos de duas escolas. São Roque de Chupim e Arrui Barbosa, pela dificuldade que os alunos têm, principalmente das escolas públicas, de conseguirem celular, em algumas escolas principalmente. Celulares em bom estado de conservação. Atenção para os pontos de coleta. A coleta vai estar sendo feita na Faculdade do Mater Dei e no Galease. Como vai ser feita essa coleta? A gente recolhe o material, vai estar recebendo os celulares. Nós vamos colocar os celulares na configuração de fábrica, ou seja, ele vai apagar toda a memória. Lógico, se vier apagado, melhor, mas ele tem que estar em plenas condições de uso. Não adianta levar o celular lá quebrado, essas coisas, que a gente não vai ter que me arrumar. Mas ele tem que, pelo menos, estar funcionando. A câmera, o som, dá para fazer uma ligação, alguma coisa nesse sentido. Junto com o carregador de preferência. Anderson disse que a Casa da Indústria também está recebendo doações. A escola é que vai encaminhar à equipe a solicitação por aparelhos. A escola vai demandar, olha, precisa de 30 celulares. A gente vai pegar 30 celulares, vai separar, vai fazer um memorando da escola, vai entregar na escola. A escola vai ter que dar um ok, um aceito que ela recebeu. Ela vai ter que entregar para os alunos, com critério, óbvio. A gente vai pôr alguns critérios para a entrega disso. Porque também, assim, você dá para um aluno que não aparece na aula, que não faz nada? Não é bem assim. Então, a gente está escrevendo todo esse critério. Provavelmente, vai ser aquele aluno que sempre pega as tarefas, que está fazendo realmente. E que, realmente, as escolas conhecem que tem necessidade. Coordenadores da campanha solicitaram também celulares apreendidos pela Receita Federal. A gente está contando aí que a Receita vai conseguir mais alguns celulares. Então, eu acho que vai dar para a gente atender uma boa quantidade de alunos. Já podem ser feitas as doações e não há prazo limite. A ideia é, realmente, que a gente atenda o quanto antes disso. Por isso que a gente não pôs prazo, entendeu? Porque, por exemplo, até nessas duas escolas, de repente, aparece uma outra lá que também a gente precisa atender. A ideia é atender essa também. A ideia é, realmente, que a gente não pôs prazo, não pôs prazo, não pôs prazo, não pôs prazo, não pôs prazo. A ideia é, realmente, que a gente não pôs prazo, não pôs prazo, não pôs prazo, não pôs prazo.